Atenção, um carro foi levado junto com o asfalto na G.O. 110 devido às fortes chuvas da região nordeste de Goiás. Aí você vê imagens desse trecho da rodovia que foi levado, a água se acumulou aí, o bueiro não comportou volume de água e acabou abrindo essa cratera na rodovia. Comigo por telefone está o Sargento Rafael Santana, ele é do Corpo de Bombeiros, ele está comigo e vai falar sobre esse caso. Sargento, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por nos atender. As imagens que a gente tem recebido aqui são assustadoras. Fala inclusive de um carro que foi levado com cinco pessoas dentro e inclusive os corpos já teriam sido encontrados. Relata pra gente qual é a situação na região nesse momento, Sargento. É uma tragédia. Infelizmente a gente teve a confirmação mesmo dessa ocorrência. Por volta do início da manhã a gente recebeu o chamado, segundo o solicitante, um motociclista estava indo de madrugada, saindo de Aceara em sentido água quente, povoado, e viu a pista destruída. E no sentido contrário, ou seja, do outro lado dessa correnteza de água que estava atravessando a pista, estava vindo um carro e esse carro não viu e mergulhou nessa correnteza e foi arrastado. Esse motociclista, pela informação que eu tive, reconheceu o pessoal, buscou a família e a família confirmou que todos haviam saído e fariam uma viagem para Brasília. Tentaram entrar em contato, mas ninguém atendeu. Isso tudo só veio a confirmar realmente que eram eles que estavam no carro e se envolveu nesse acidente. Então está confirmada a morte das cinco pessoas que estavam no carro? Então, o corpo de bombeiro foi acionado e quando chegou ao local, duas vítimas já haviam sido encontradas um quilômetro depois do local da pista. Ou seja, eles foram arrastados, saíram do carro e se afogaram. Foram encontrados um quilômetro depois da pista. Mais tarde, encontraram o carro com mais duas vítimas dentro do carro também, em óbito. Nisso, o corpo de bombeiro já estava presente. Todos trabalharam juntos para retirar essas vítimas dentro do carro e o corpo de bombeiro levou os cofos para a pista. Então, foram achados quatro pessoas até agora. Falta uma. O corpo de bombeiros acionou a equipe de mergulhadores também. No momento, são sete pessoas empenhadas. Eu, inclusive, estou indo para lá também. Ou seja, tem mais gente chegando. Está vindo também oficiais de Goiânia, da nona região, como o Coronel Braulio, enfim. E outras autoridades também para acompanhar de perto todo esse caso, esse caso trágico aí que envolveu cinco pessoas da mesma família. Inclusive, esse trecho aí fica entre o povoado de Água Quente, que é município de Yaceara. Há informação também de estragos em áreas urbanas, inclusive no Hospital Municipal de Yaceara? Olha, eu não posso... Eu estou me deslocando para lá agora. Então, eu não posso falar sobre isso. A gente está empenhado realmente nessa tragédia, porque essa sim vitimou cinco pessoas. Pelo que tudo indica, a quinta pessoa a gente trabalha ainda com esperança de encontrá-la viva, mas as chances são as entidades que são pequenas. Como é que estão as chuvas aí? Tem chovido muito na região, Sargento? As chuvas não estão eventuais. Elas não estão daqueles... De uma maneira que vem e fica dez dias seguidos. Não. Mas quando vem, está vindo com muito volume de água. E essa é uma região que tem rios lá próximo, né? Então, o rio Enche, ou Riachos Enche, né? E essa região, por exemplo, é uma região que tem um riacho. Não é um rio de grande volume de água. Mas, de repente, tomou uma proporção tão grande que saiu levando a pista. Foi as imagens que a gente tem, que vocês devem ter também. É de que parece um rio caudaloso e tudo, mas não é. É um riacho. Então, foi vítima dessa... Foi resultado dessa grande chuva, concentração de chuva, num único local. Aí, eu quero agradecer o Sargento Rafael Santana. Ele está se deslocando para o local, trazendo a informação para a gente. A gente volta a se falar mais tarde. Quando tiver mais detalhes sobre esse caso, Sargento, muito obrigado aqui. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Então, isso aí, gente, você vê essas imagens. Fica aí na Geose 110, que liga Iaceara ao povoado de Água Quente. Água Quente é município de Iaceara. Informação de inundação também, lá no Hospital Municipal da cidade de Iaceara. Tem também São Domingos. Nós temos aí Alvorada do Norte. Toda a região ali, região Nordeste de Goiás, São Domingos. Olha aí, ó. Aí já é, em parte urbana, né? Lá da região. Aí é Alvorada do Norte. Aí, em Alvorada do Norte, também ali na região, onde você vê que o nível do rio subiu muito, o nível da água subiu muito. E a gente tem acompanhado, né? Ontem nós mostramos aqui. E hoje, infelizmente, mais informação. E agora, trazendo aí a tristeza, né? A tristeza da confirmação de quatro mortos até agora. Mas teria uma quinta pessoa dentro desse carro que foi arrastada. Ou seja, já tinha desmoronado ali a pista. Era um bueiro, né? Aí era um bueiro. Só que o volume da água foi tão grande que acabou derrubando parte da pista com as galerias e tudo mais que tinham ali. Então, o motorista não percebeu. Ao passar por esse trecho, acabou... O carro acabou sendo engolido aí pela cratera. E o corpo, né? Os primeiros corpos foram encontrados a cerca de um quilômetro daí. Então, quatro corpos já foram encontrados. Eles estão em busca da quinta pessoa, né? Que Deus abençoe que seja viva e que possa ser encontrada. E a qualquer novidade, a gente chama pra você. Tô recebendo aqui também imagens dos corredores do hospital da cidade de Yaceara, tomado pela água. Áreas rurais também inundadas aí na região. E fica aí a nossa solidariedade, nossos sentimentos a essa família e aos moradores da região nordeste de Goiás. É uma região muito frequentada pra quem vai ali pra região de Alvorada, indo pra direção Barreiras na Bahia, aquela região toda ali, Chapada, né? Quem viaja pra Chapada normalmente passa nessa região também.